Fala galera, aqui o que está falando é TIG, pra trazer pra vocês galera mais vídeo aqui de Sokhaminage 2017 galera E esse galera, eu pedi a deixar vocês se inscrevam no canal, deixem o like com vocês aí, compartilhem na rede social galera, divulguem seus amigos Galera, no último vídeo, a gente jogou ali contra o Barcelona, a gente perdeu o jogo dele, contra a equipe deles Então nesse vídeo aqui, a gente vai pegar ele aí, vai ser na nossa casa, a gente vai ter que ganhar de 2 ao 0 pra eles, a sinal de fazer um gol, ir pra prorrogação e os pênaltis aí contra eles Bora tentar se segurar contra o Barcelona, mas também primeiramente a gente tem que cuidar para não levar gols Então bora ver aqui, o jogo dele aqui, a gente jogou contra ele, foi 1 a 0 pela equipe deles ali na casa deles E nesse vídeo aqui, a gente também vai pegar a equipe do Bordel, que vai ser pelo campeonato francês pela Ligue 1 Bora ver se conseguem esses 3 pontos Galera, então bora ali pro jogo, então primeiramente eu vou ver os jogos, vai ser contra o Barcelona Depois aqui, contra a equipe do Bordel, e depois falta só 2 jogos Se a gente conseguir, não, não faça, se a gente for ligando aqui contra o Barcelona, vai ter só 2 jogos Sim galera, também quero avisar a vocês que depois, quando eu terminar essa série aqui Eu não sei se eu vou fazer outra série, ou é melhor esperar galera A gente espera aí, lançar o 2018, pra gente fazer outra série aí em 2018, num só Q-Minute Ou o que vocês achem, ou eu faço outra série aí, mesmo assim com 2017, com a outra equipe galera Eu não sei também, em qual liga a gente poderia fazer Então bora pro jogo aí contra a equipe do Barcelona Eu já quase vi algumas mudanças aqui ó, porque tem alguns jogadores ali que um tá machucado O outro parece que tá suspenso Ó, voltou aqui, Fellaini voltou, já está lá, botei o titular já Clique, que eu tinha poupado os dois aí no último jogo E voltou aqui, Clique, Fellaini Eu vou jogar nesse jogo, ó, eu tirei aqui de Arrascaeta, botei aqui Germaini Que Germaini tem um overall ali, melhorzinho aí, melhor que Carillo ali Então eu prefiro colocar ele aí em campo, então ele vai jogar de titular Tem um overall ali dele, que ó, tem overall 88 E de Arrascaeta tem até 98, mas é a moral dele, a moral dele tá baixa ali ó 50%, eu vou botar um jogador que tá confiante, sim também tirei aqui ó, Carillo Que Carillo aí, nos 4 últimos jogos aí, ele não jogou bem A nota dele foi 4, a outra foi 5 E a outra, se não me engano, foi 8, galera Foi os últimos 3 jogos aí que ele fez Então eu vou deixar ele no punk aí Qualquer coisa a gente pode até colocar no segundo tempo ali contra o Barcelona E aqui ó, eu também mudei aqui, eu tava no pilar laterais, botei aqui misto Bora ver se eu consegui ali segurar o Barcelona Vou deixar o combatedor aqui com esse Germain aqui Falta da seta ali, então bora ali pro jogo ali contra a equipe do Barcelona Vai ser na nossa casa com a nossa torcida Bora se eu consegui aí, esses 3 pontos, 3 pontos, não Essa é a classificação aí para sempre final aí da UEFA Champions League E esse galera, fomos que vamos ali contra a equipe do Barcelona aí pela UEFA Champions League Ali ó, bora se eu consegui aqui, uma ótima vitória Mas eles começaram bem, ó, já chutaram ali, um chute contra um chute Bom, a gente bate ali com eles ali, bora ver se ele consegue essa vitória aí contra eles Ó, tem um lance ali pra gente de volta ali, Faldívia direto Então pensei que ele ia bater na defesa ali, ou o goleiro ia pegar aí, mas a gente consegue ali Uma vitória ali, parceira ali, nossa, pô, acho que tá preciso O pra cá que ele tá precisando aí, a gente conseguiu fazer Tem mais um lance ali pra gente, tá ali, olha o cruzamento 2x0 ali contra o Barcelona E a gente, hein, quase pra cá ali, gente, está na próxima fase aí da UEFA Champions League Bora ver aqui como é que tá o desempenho aqui, ó, da galera Tá muito bem, tá jogando muito bem aqui na nossa defesa Vamos jogar ali, tá na nota 6 ali, mas pô, não levou gol ainda, não sofreu gol Faldívia não, tá jogando mal aqui, Faldívia também tá jogando mal, mas tomara que ele jogue melhor aí Nesse segundo tempo, vou deixar assim, a gente tá conseguindo ali a vitória Passe aí, eles estão com a classificação aí nas mãos por enquanto Bora ver se ele consegue passar aí para a próxima fase aí para essa semifinal aí da UEFA Champions League Ó, tem um lance ali pra gente, olha o cruzamento, pode ser chuta nas mãos do goleiro ali da equipe Do Barcelona ali, se ele assim faz uma ótima defesa, eu acho que vou fazer uma mudança aí, galera Bora aqui fazer uma mudança, ó, tem um lance ali Então bora deixar esse lance aí correr ali, ó, tá um lance pro Barcelona ali, ó Olha o contra-ataque, deixa eu dar as mãos do nosso goleiro ali Suba, siga e pratica a defesa, bora, se ele segurando ali, ó Vou fazer uma mudança aqui no ataque Vou botar aqui Carillo aqui, ó, no ataque Bora ver, porque aí, Faldívia não tá jogando muito bem, então bora botar Carillo aí E, é, só essa mudança aí, ó, nossa defesa, nosso meio campo tá bem Então bora pro restante do jogo ali contra a equipe deles Bora se ele consegue, pelo menos fazemos o gozinho aí, matar, jogar o jogo aqui contra eles, galera Vamos, time, bora se segurar, ó, Barcelona deu dez chutes contra o outro O jogo totalmente equilibrado, vai acabar, vai ter mais um lance ali, olha o cruzamento Chuta nas mãos do nosso goleiro ali Suba, sei que tem que ser o melhor em campo, galera Tem que ser o melhor em campo aí Agarrou muito, não, Faldívia, né, fez, fez um gol e deu uma assistência ali no jogo Então, é, tá bom, tem que ser o melhor em campo, mas nosso goleiro aqui, agarrou muito, né Salvou a gente ali naqueles dois últimos chutes ali do Barcelona ali E a gente consegue aí passar pra próxima fase A gente jogou com 44% de bola contra 56 deles Outro chute a gente deu contra 13, chutes e agulha só deu 4, eles deram 9, né Nove chutes e agulha ali, nosso goleiro salvou a gente ali radicalmente ali, ó Então, aqui ó, escanteio, a gente só fez 4 contra 7 deles Eles foram melhor que a gente ali, muito melhor que a gente ali no jogo Pelas estratégias daqueles, quem devia sair com a vitória era eles Mas a gente jogou muito melhor com a nossa torcida, apoiou a gente aí E a gente está aí na semifinal aí da UEFA Champions League Agora, bora ver quem vai ser nosso adversário aí na próxima fase Olha aqui, ó, o Internacional ganhou o jogo ali pela UEFA Europa League Aqui a Juve ganhou novamente agora pro Liverpool ali Real Madrid empata o Múnaco, a gente ganha pro Barcelona E o Atlético ganha ali para a equipe do Valencia Germain Então, o que passou foi o Atlético de Madrid, galera, para a próxima fase Bora ver aqui quem vai ser nosso próximo adversário aí da UEFA Aqui, galera, faz tempo que eu encontrei a equipe da Juventus aí Nossa, foi assim, um jogo totalmente difícil contra a equipe da Juve Eu preferia pegar aqui o Atlético de Madrid ali Aí ia ser muito mais, eu não sei, os três aqui, ó São os três times muito chatinhos aí Que gostam de eliminar time que nem a gente tem mais Bora, a gente está aqui em nossa surpresa Eu não precisei nem que a gente ia conseguir chegar aqui Conseguimos passar ali pelo Barcelona Então, agora, bora pegar a equipe do Horta e Horta, que vai ser pela Ligue 1 Então, a gente está aqui na vice-liderança ali com 76 pontos A gente está na liderança ali com 76 pontos também Bora tentar retomar a nossa liderança aí do campeonato Porque no último jogo aí a gente não foi muito bem Ali foi contra quem? Deixa eu ver aqui, ó Foi contra a equipe Bora ver aqui o último jogo que a gente jogou pela Ligue Foi contra o Gingap A gente perdeu na nossa casa ali, né? Ou foi na casa deles? Mas foi na casa deles o jogo Foi, foi na casa deles o jogo A gente perdeu de virada ali para a equipe do Gingap Então, bora tentar melhorar aí Bora tentar essa vitória aí contra o líder do campeonato Que a equipe aí do Bordelost Acho que tem mais jogos que vai ter pela Ligue 1 Bora pular aqui, ó A gente perdeu duas derrotas Mas inclusive uma ótima vitória ali contra o Barcelona E nossa, a gente está suspensos aqui, ó O Fabinho aí Eu estava esquecido disso aí A gente está com um desfalque muito importante aí no nosso time Bora botar aqui, tem uma penace aqui no Gatilho aqui E eu acho que é só essa mudança que eu vou fazer Jogou muito bem ali contra a equipe do Barcelona Só esse Balotelli aqui não jogou muito bem, ó Então, eu vou botar aqui, ó Vou começar aqui, logo defendendo aqui, ó Com Mbappé aqui no time E, é, eu vou deixar assim Bora ali contra o Equipe É bom que ele é um jogador de velocidade E pode ajudar a gente ali na frente Eu vou deixar assim, ó O mesmo time Só vi algumas tuas irmãs aqui na equipe Então, bora ali contra a equipe ali Tu bora, será que a gente vai conseguir essa vitória? Agora, bora tentar defender aí Nosso bem campeonato aí da Ligue 1 E aí Isso galera, funko! E vamos ali contra a equipe ali do Barcelona E aí, ó Pela Ligue 1 Pelo campeonato francês Bora ver se ele consegue Reformar a liderança do campeonato A gente era líder Agora eles assumiram ali a liderança Tem um contra-ataque pra gente E bater Olha a cara do goleiro da equipe Do Barcelona A gente começou, ó Começamos ali tomando A iniciativa do jogo Tem mais um lance ali Olha o cruzamento Pode ser montinho O chutar novamente ali Do goleiro ali da equipe Do Boteal A gente tem uma falta Olha o cruzamento Nossa, o goleiro aceitou Como assim não aceitou esse juta aí? Mas beleza 1x0 pra gente ali Valdívio ali Faz um ótimo gol ali Em cima ali da equipe Do Boteal A gente tá conseguindo uma ótima vitória aqui Por enquanto Paz É só tá dando a gente É só tá dando a gente É no jogo Germani tá indo muito bem na partida Mas ele tá cansado ali Mas vou deixar ele, ó Papi ali Eu tenho uma nota acesa ali Eu vou deixar ele em campo Porque ele deu fim ali Ele dá uma gorrança ali pra gente Só faltou fazer o nosso gol Então bora pra segunda etapa aí Contra a equipe ali Do Boteal A gente tá jogando bem A gente deu seis chutes Contra dois A linha deles Agora ali, ó É galera 1x0 ali pra gente Por enquanto Paz até 0x66 Minuto de jogo Bora fazer uma mudança Aqui no ataque Ela vai embapir Tá bem Eu não sei Agora não Vou deixar ele legal Vou fazer uma mudança aqui No meu campo, ó Vou botar aqui Terrascaeta aqui No lugar aqui de Germani Que tá cansado Click Também tá cansado Acho que eu vou botar aqui Henrique aqui, ó Na saga aqui Melhorar um pouco ali Nossa defesa E eu acho que é só Essas duas mudanças aí Bora apreciar tanto do jogo ali, ó Sessenta e pouco minutos do jogo ali Foi entre as nossas duas Substituição aí no jogo Tomara que dê pra gente Tem mais um lance pra gente No cruzamento Pode ser Tá lá dentro Valdivian 2x0 ali contra a equipe Tu bota E tem mais um lance Pode ser mais um Pode ser goleada Terrascaeta ali entrou Pra fazer o terceiro gol da gente 3x0 ali contra a equipe Tu bota Que que é isso? Que equipe? Essa não é minha equipe Que que tá jogando muito A gente acabou de eliminar ali A equipe do Barcelona Agora tão dando uma pista Aí no líder do clube Pernacu Ali A gente tem mais um lance Pode ser mais um ali Olha Terrascaeta entrou Pra fazer mais um 4x0 ali contra a equipe Du bota E a gente consegue aí Estar na liderança novamente Aí do campeonato Ali A gente já toma a nossa liderança De direito Que é da gente ali Aí não foi muito bem Na última rodada Mas a gente Começa ali muito bem aí Nesse vídeo aqui A gente conseguiu ali Duas vitórias muito importantes Aqui para a nossa equipe Estamos na liderança ali ó A gente ficou ali com sucesso Sessenta e cento por cento Pós-pola contra a 44 A gente deu 10 chutes Contra 5 tênis Nossa A gente foi 5 chutes A mais que eles ali Aqui é o chutes A gol A gente deu 7 contra 2 Gente escanteio A gente teve Eles tiveram 10 escanteio Contra 7 Amarela A gente ficou ali Com uma amarela ali É só por isso o jogo ali ó A melhor equipe Novamente aí Valdiva aí Vem jogando muito bem Os últimos dois jogos aí E aí estão Os demais jogos aí Que teve na rodada Bora dar uma olhadinha aqui ó A gente está na liderança ali Com 98 79 pontos ali Na frente da equipe do Unice Ali que está ali Na vice liderança ali Com 77 No próximo vídeo Bora pegar a equipe aí Do Unice E também vai ter o jogo ali Contra a equipe da Juve Bora ver se ele consegue A clássica sonho Para a próxima fase Que vai ser a final aí Da Da UEFA Champions Bora tentar passar aí Pera equipe Contra a equipe da Juve Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo Deja a vocês Se inscreva no canal Tente seu like Compartilhe Na rede social E até o próximo vídeo Fui Tente seu like Tente seu like